Na terça-feira, coordenadores e médicos veterinários da Defesa Civil do Paraná foram transportados para a cidade de Santa Cruz do Sul para reforçar o auxílio às vítimas. Equipamentos de internet via satélite também foram levados a canoas para restaurar a conectividade de equipes. O transporte aéreo integra uma série de medidas dentro da iniciativa SOS Rio Grande do Sul, que é realizada pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Paraná. O Governo do Estado, através da Casa Militar, colocou todas as aeronaves à disposição para essa missão. Estou aqui com o Paulo e o Márcio, que vão relatar para vocês qual é o objetivo deles ir conosco hoje para o Rio Grande do Sul. A gente está levando, através da Casa Militar, produtos da Starlink, soluções da Starlink, para conectar o Governo do Estado à internet, e dando conexão também a áreas que hoje estão sem nenhum tipo de ligação com o mundo exterior. Então, nós estamos provisionando esses equipamentos, essas soluções, para que cheguem o mais rápido possível, com a ajuda do Governo do Estado do Paraná, até o Governo do Rio Grande do Sul, nesse momento. Junto, nessa mesma missão, a gente vai levar medicamentos também, nutrição parenteral para Santa Maria, como fizemos no domingo pela manhã. Existem recém-nascidos lá que dependem dessa medicação, e nós, mais uma vez, vamos ajudar a população do Rio Grande do Sul. A Polícia Científica do Paraná enviou também quatro técnicos de perícia para auxiliar nos trabalhos no Rio Grande do Sul, além de uma viatura, um caminhão, um drone com câmera térmica e 1.200 litros de água mineral. A equipe levou ainda insumos, como luvas, máscaras, toucas, cobertores e outros materiais solicitados. Acima de tudo, nós estamos cumprindo nossa missão, como servidores, de dar apoio, nesse momento, ao Estado do Rio Grande do Sul, que são nossos colegas, nossos irmãos, e desenvolvendo essa atividade nossa, que é a nossa atividade pericial, de suma importância para a sociedade. São insumos para atendimento à população, alguns insumos para o exercício do trabalho pericial, alguns equipamentos também, a gente está levando um drone com câmera térmica também para ajudar até no trabalho de resgate, eventualmente, e outros equipamentos também para perícia. No primeiro momento, a gente projetou que essa equipe vai ficar de sete a dez dias, mas, sendo necessário, a gente pode estender esse prazo até mandar uma equipe em reforço também. Entender a dimensão do que ocorreu, então, um dos objetivos da equipe que está indo nesse primeiro momento é, de fato, reconhecer como está o local para a gente ver e para poder até dimensionar, no futuro, se tem que mandar um reforço, um equipamento específico para isso. Essas medidas fazem parte de uma série de ações do governo do Paraná para auxiliar o Rio Grande do Sul, como a mobilização de uma equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar nos resgates a pessoas ilhadas, o envio de cinco caminhões-pipa da Sanepar e de mais de 190 toneladas de donativos.